Relacionamento com o Udambot, acontece sábado no domingo, foi em Lalais, resulta inundação e redilaram. Estraga a infraestrutura, dolor e sofrimento para o povo. Se o Estado-Maior-General, FFDT-L, Tenente-General, Lerian Antimor, se mobiliza membro da Força Armada, onde a Olimpíada é a capital de Lê. E está aí a prioridade. Pelo menos que a Olimpíada da Força Armada, a prioridade é que a Olimpíada tem a comunidade e tem a população que vai matar para morar. E segundo, quando resolve o dia, eles vão ter higiene, limpeza da cidade de Larané. Porque o Estado-Maior-Né não vai. Onde o que é, a Saiteia, a Olimpíada, mas o Estado-Maior-Né não vai matar a fila. Eles vão ter preocupado. Tua herdados provisórios e secretaria de Estado de Proteção Civil, eles vão ter a convida e a inundação que acontece sábado no domingo, foi em Lalais, quase todo no resen. Napoleão Xavier, Dilma Sugeti, GMN. Olimpíada da Força Armada,